Basicamente, galera, o que eu quero trazer aqui para vocês? Essa produção de conteúdo minimalista que eu venho desenvolvendo nasceu dessa dor que eu senti e que eu venho vendo muitas pessoas sentirem, que é se tornar escravo das redes sociais. E é uma coisa que naturalmente acontece quando você olha as fórmulas insanas de produção de conteúdo, live, nuggets, Nutella, raiz, podcast, reels, ter que estar em todas as redes sociais, um monte de rede social nascendo aí, TikTok, Clubhouse, você sempre naquela necessidade de estar presente e que causa muito o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, que é aquele medo de perder a última novidade. Então, você fica conectado o tempo todo ali e o problema é que causam várias síndromes difíceis de superar, como a síndrome de nunca é suficiente, a síndrome de se eu não postar, meu negócio vai parar e eu não vou conseguir vender, não vou conseguir fazer nada, eu dependo da postagem diária. E, na verdade, são muito mais travas emocionais e conceitos que a gente ouviu, tornou uma verdade absoluta e nunca desafiou. Então, hoje o convite aqui é para vocês questionarem o que vários gurus e que várias pessoas disseram que você precisa fazer. Por que isso daqui é tão importante? Porque a galera no digital está ficando doente. As três grandes doenças aí que estão sendo muito estimuladas e promovidas pelo marketing digital tradicional, que se você não estiver consciente e souber delimitar muito bem os limites, você acaba se tornando um grande prisioneiro, um grande escravo da internet. E a ansiedade, o estresse, a depressão, porque as redes sociais, se você não utilizá-las de maneira sábia e consciente, principalmente o Instagram, que é uma rede social muito visual, você acaba... É muito tóxico. Porque você está o tempo todo se comparando, comparando a sua vida, comparando os seus resultados, comparando aquela famosíssima frase, comparando os seus bastidores com os palcos das pessoas que ficam postando por lá. Então, acaba que você... Você... Quando está num ambiente de constante comparação externa, ou seja, com o outro, e não comparação com a sua própria evolução, mas comparação sempre com o vizinho, é natural você sentir esses princípios de doenças ou ficar doente mesmo, né? Com a ansiedade, com a depressão, porque sempre o vizinho vai parecer ter a grama mais verde que a sua. Então, a gente precisa estar muito... muito consciente disso, e acima de tudo, lembrar do porquê de você ter criado um projeto online, um negócio online. Você criou isso para que você tenha mais liberdade, provavelmente. Foi o porquê de eu ter começado na internet, é o porquê da maioria das pessoas que eu venho ajudando aí. E o que acontece é o contrário, se você não está consciente, porque você acaba se tornando escravo do seu próprio negócio. Porque você passa a ter, em vez de um chefe, como você tem lá na CLT, ou muitos tiveram já, você vai ter diversos chefes, que são os seus clientes, que é a sua audiência, que são os seus parceiros, que são os seus fornecedores. Então, você precisa ter muito cuidado para não sair de uma prisão, da prisão da CLT, e cair numa nova prisão, que é a prisão do marketing digital. Mas existem formas de você fazer diferente disso, tá bom? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, algumas frentes. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas, das fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheia de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos, de uma semana para outra, mas você sabe que, na verdade, não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro, para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente. Quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo, que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que, sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar. E, a partir daí, você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. Então, já começando a falar um pouquinho mais aqui da questão das soluções e caminhos possíveis, um deles é, primeira coisa, você abolir o terquê da sua vida, que é a cagação de regra, das fórmulas prontas e tal. Você não tem que fazer nada, você escolhe fazer. Então, você vai trazer muito mais intenção, uma vida minimalista, mais princípios minimalistas, a filosofia minimalista defende uma vida intencional, você dar um porquê muito claro, um sentido muito claro para tudo que você faz. Então, esse é o primeiro ponto, você não tem que fazer nada, você escolhe, você não tem que postar todo dia, você pode escolher postar todo dia. E, depois, entender que a rede social, ela é apenas um meio, é apenas uma ferramenta, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a rede social em si não é o problema, mas é a forma que você permite que ela se relacione com o seu negócio e com a sua vida. E, muitas vezes, por ser uma rede social, e a gente, a primeira vez que entrou numa rede social, provavelmente foi com o intuito de socializar entre amigos e familiares, e depois, agora está se tornando uma oportunidade de você criar um projeto e utilizar essa audiência e tudo que você construiu ali para o seu negócio, causa muita dúvida. Então, é importante você ter clareza do objetivo da rede social ali na sua vida hoje. Se é um objetivo de negócio, um objetivo mais pessoal, se você não conseguir encontrar um bom equilíbrio entre a questão pessoal e a questão do seu projeto, aí é melhor separar mesmo, para ter uma rede puramente voltada para o seu negócio, para que você entenda que ali é uma ferramenta de trabalho, como o seu e-mail, como várias outras ferramentas que você utiliza de comunicação, e que você vai trazer uma estratégia ali para se relacionar de forma mais saudável e engajadora com a sua audiência e principalmente seus clientes, ou dar mais visibilidade para o seu negócio, através principalmente de anúncios ou conteúdos de forma orgânica, venda. Então, tem que ter muita clareza porque assim você tira um ranço e essa dúvida, essa coisa, a não ser o que eu posso, eu posso que meus amigos vão me julgar, essa família e tal, então separa-se se for necessário. No meu caso, não fez sentido separar porque o que eu vendo e o que eu defendo, o que eu promovo, o que eu acredito e o que eu trago como produtos e negócio, projeto, está intimamente relacionado ao meu estilo de vida. Então, quando eu posto algo relacionado ao meu estilo de vida, é relevante para a audiência que eu acabei criando, o que eu criei. E quer dizer que eu posto tudo o tempo todo? Não necessariamente, porque eu vou postar aquilo que vai gerar mais valor para a galera que me segue, em termos de relevância. Não quer dizer que eu não vou falar das coisas ruins, eu vou esconder minha vida toda perfeita. Não, mas ali para o objetivo de negócio que aquela rede social me traz, eu vou filtrar com aquilo que é relevante. Não estou falando que é certo ou errado. É como eu faço hoje e eu acabo, eu não tenho uma, como que eu posso dizer, um foco nas redes sociais para ficar ali no feed, consumindo, muita coisa. Eu sigo poucas pessoas, sigo mais pessoas que me geram valor de alguma forma, que são fatores de soma na minha vida, mas eu não fico muito tempo ali. Então, é bom ter essa clareza. Simplificar. Esse é o grande ponto aqui. Quanto mais você simplificar, melhor. Porque o simples é o que funciona. Então, uma estratégia que eu tenho feito agora é, em vez de ter um monte de conteúdo o tempo todo e umas coisinhas que talvez não gerem tanto valor para a galera, eu estou focando em ter um conteúdo foda por semana que você pode ter por semana ou por quinzena ou por mês, dependendo do seu fôlego e de como você está disposto a investir seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Mas é um conteúdo foda que você bota intenção que você pode, a partir desse conteúdo, criar vários outros conteúdos. E não é só sair picotando e acabou. Mas é, é você, a partir da reflexão, vou pegar o exemplo daqui hoje, eu vou, assim, quando eu terminar a aula, vocês vão ver que eu passei um tempo aqui estruturando, organizando, revendo e tal, e isso me ajudou a criar etapas e passos e estruturas. Eu posso transformar isso num carrossel, eu posso tirar daqui algumas frases de impacto interessantes que eu posso postar, posso criar um meme ou de humor, faz sentido pra mim, da forma como eu gosto de me comunicar e da forma que a galera me segue. Posso, sim, cortar alguns, algumas pílulazinhas de vídeos mais curtos, de dois, três, cinco minutos, porque ali no Instagram, que é uma das redes, pra mim, hoje, a minha rede prioritária, funciona formatos menores, né? Então, ter essa adequação é importante. Isso daqui pode, hoje eu envio um e-mail pra quem me segue, que tá na minha base, né? Trazendo um pouco dessas visões aqui, convidando pra essa aula, mas daqui pode sair um conteúdo pra uma sequência de e-mails ou vários e-mails também, pra quem quer aquecer o seu público com e-mails, enfim, dá pra você desmembrar de uma intenção, de um exercício que hoje eu investi talvez uma hora, meia hora pra construir essa aula aqui, vai me facilitar a construção de diversos outros conteúdos relevantes, conectados com o que vocês buscam, porque esse daqui eu não tirei da minha cabeça, eu tirei das conversas, das mentorias, das perguntas que vocês me fazem e a partir daí fica muito mais fácil eu conseguir agregar valor pra vocês, tá? E outra coisa, uma rede prioritária, foca numa só e se eu puder, assim, sem conhecer o caso de vocês, foca no Instagram, não tenta fazer um trabalho meia boca em todas ao mesmo tempo, porque aí você não vai conseguir gerar valor pra ninguém de forma verdadeira, você vai dispersar muito a sua energia, então foca numa só, faça um bom trabalho, domine ela, tenha já ritmos de trabalho fluidos e que você consiga não comprometer a sua qualidade de vida a partir dela e aí abrir o espaço você vai pra outra, mas foca numa principal, simplifica a sua vida pra você não ter que sair duplicando o problema, né? Se já tá difícil no Instagram e você vai agora pro TikTok, agora você vai pro YouTube, agora você e cada uma tem uma forma de se relacionar, uma forma de interagir, uma forma de criar conteúdo, então é importante que você tenha muita consciência e intenção, né? Vou repetir sempre essas palavras pra você simplificar a sua presença digital relacionada à produção de conteúdo, tá? Outra coisa muito importante, galera, a vida é uma só, a gente veio aqui pra curtir também, né? trabalho não necessita, a gente não precisa honrar a origem da palavra trabalho, que vem de tripálio, que é um instrumento de tortura, o trabalho não precisa ser um sofrimento, pode ser, e deve ser prazeroso, deve ser leve, então faça de uma maneira que você se divirta também, se é uma obrigação pesada, encontre formas de você terceirizar ou buscar ajuda nessa produção de conteúdo, ou ver o que que dentro da produção de conteúdo, dentro da sua relação com as redes sociais, o que que você curte fazer, e foca nisso, foca nos seus pontos fortes, foca naquilo que você sente mais prazer, por exemplo, tem gente que gosta mais de responder direct no a um, mandando áudio, tendo essa interação, então foca nisso, todo o conteúdo que você postar, chama pra interação no direct, que é onde a real troca e maior valor também acontece, né? nesse olhar um a um, principalmente se você tem uma audiência menor, que você consegue atender todo mundo com muita atenção, com muito carinho, ah, mas eu gosto de editar imagem, então foca na postagem de imagens super legais, ah, eu gosto mais de escrever, então foca na escrita, foca naquilo que você gosta mais de fazer pra que não se torne algo difícil, sabe? Carregado, traga leveza e prazer também. Em outro ponto, crie sistemas, e o que que eu quero dizer com sistemas aqui, tá? Sistemas são, é como se você criasse uma máquina, você criasse uma, uma forma de utilizar recursos diferentes da maneira mais automatizada possível, e aqui quer dizer que você precisa criar um monte de robô e um monte de ferramenta e tal, não, não necessariamente, pode ser um sistema com pessoas, onde, por exemplo, eu tô fazendo esse, essa live aqui com vocês, essa aula, essa aula vai ficar gravada no YouTube, mas eu já alinhei com uma pessoa da minha equipe de pegar essa aula depois, assisti-la, eu vou dar aqui esse mapa mental pra, pra ela também, e ela vai criar isso tudo aqui pra mim, um carrossel, a partir de conceitos que eu trouxe, frases, meme, pílula, e-mail, tal, e a partir daí vai ficar claro o que que deve ser postado quando, ela vai poder postar, porque vai ter acesso, né, algumas ferramentas, e uma vez que eu botei meu esforço pra criar um conteúdo de valor, que eu tô dando meu máximo aqui, passando o tempo com vocês, pra gerar o máximo de valor, um sistema por detrás, tá, já criado pra que as coisas depois fluam sem eu ter que fazer isso tudo e gastar muito tempo. Quer dizer que você vai criar o sistema desde o início? Não, né, no início você vai fazer tudo, e tá tudo bem, mas você já vai identificando quais são as tarefas e quais são as partes e etapas desse sistema que te sugam mais energia e te dão menos prazer, e aí você vai buscar outros recursos, seja com ferramentas, seja com pessoas pra te ajudar. E você vai ver que é muito mais simples e barato do que você pode imaginar. No início é legal você fazer tudo pra entender, né, todas as etapas, mas quanto mais rápido você criar essa mentalidade de sistemas, mais valor você vai ter na sua vida, no sentido de conseguir delegar e criar um aparato pra que você não tenha que ficar ali o tempo todo fazendo tudo, tá? Então é muito mais uma mentalidade do que outra coisa. E aí, indo aqui mais pra parte concreta do conteúdo, o que eu queria trazer? Pra cada conteúdo é legal você não sair tipo alabangu, depois com a prática e tal, vai ficar muito mais fácil você organicamente no flow de forma bem espontânea trazer isso porque é uma ordem lógica de uma estruturação de conteúdo, tá? Mas aqui eu trago pra vocês só pra gente reforçar um pouquinho mais essa visão. Então, numa estrutura de conteúdo é legal. Primeira coisa é você gerar uma identificação com quem você vai expor esse conteúdo. E essa identificação pra facilitar muito sua vida pensa de duas formas. ou você tem que falar de um problema que a pessoa fale nossa, eu tenho esse problema também ou falar de um desejo que desperte na pessoa nossa, eu quero esse desejo também, faz sentido pra mim. Se você focar em definir bem problemas e desejos em relação ao seu público pode ter certeza que você já vai gerar uma identificação, tá? Então, por exemplo, aqui quando eu falei do tema da live dessa aula, como produzir conteúdo sem se tornar escravo dele. A escravidão do conteúdo, se tornar escravo da rede social é um problema real hoje. E é por isso que provavelmente vocês estão aqui comigo. Ó, temos aqui 50 pessoas agora no YouTube que estão provavelmente com problemas relacionados a isso. Me fala aí nos comentários quem já sentiu algum problema em relação à produção de conteúdo, a se sentir escravo ali da rede social, a rede social está tomando muito seu tempo e você está batendo cabeça ali. Provavelmente muitos aí já sentiram isso. Então, eu identifiquei, eu gerei essa identificação, eu conectei com vocês através de um problema comum, tá? Outra coisa importante, trazer o contexto, né? Por que que o que você vai apresentar como conteúdo é relevante para a pessoa? Por que que isso importa? Por que que ela vai investir o bem mais valioso da vida dela, que é o tempo, ali para assistir o que você tem a falar? Isso é super importante também, porque assim a pessoa vai entender o porquê dela estar ali e vai ser muito mais fácil dela continuar. Depois de criar a identificação, eu contei, você pode ir para o conteúdo, né? E aí, os X passos, as dicas, as formas, né? O conteúdo em si mesmo, aí fazendo o paralelo aqui comigo, que a gente teve aqui hoje, gerei a identificação, né? Quem nunca se sentiu escravo da produção de conteúdo para as redes sociais? Depois, contei, expliquei por que que isso é importante, as pessoas viram que, nossa, realmente tem que ficar aqui, porque isso é muito importante, se eu não ficar atento para isso, vai ter um problema muito maior. O conteúdo, é o que eu estou trazendo agora para vocês, eu vou aqui nessa parte de checklist aprofundar ainda mais, vou trazer um pouquinho de ferramentas, equipe, e depois vai chegar a uma conclusão inevitável, que é a pessoa sair com uma clareza total de que, ah, entendi, então, é isso que esse conteúdo me ajudou a chegar como conclusão. Então, a partir daí, vai ficar muito mais fácil de você manter esse engajamento, e no final, você pode fazer uma chamada para uma ação que, assim, você vai conseguir dar continuidade àquela conversa que você iniciou ali com o conteúdo, tá bom? Então, seguindo essa estrutura, são cinco passos simples que vão, são muito naturais, e aí, sempre quando você criar o conteúdo, você olha para isso daqui e vai lembrar, tá? E aí, o que eu faço hoje para simplificar ainda mais a minha vida? Lembrando aqui, de simplificar, é utilizar checklists. Por quê? O checklist tem um poder muito grande de te ajudar a não começar do zero algo. Porque o checklist é feito a partir da repetição, a partir da observação de coisas importantes que podem te levar para o sucesso em relação a algo. Então, o checklist aqui, não necessariamente quer dizer que você precisa fazer tudo, mas quanto mais itens desse checklist estiverem alinhados com o seu conteúdo a ser produzido, mais chances você tem dele ter sucesso na sua estratégia, tá? O que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, uma questão de nomes, galera, que é uma forma diferente do que a Guruzara está fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet e a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês, ou seja, 10, 20, 30 conto aí entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí para participar dos nomes. Opa! Muito bom. Então, deixa eu trazer aqui um checklist que eu montei ao longo dessas, enfim, 5 anos aí, né? E muita coisa que eu me inspirei aqui e eu aprendi com o Leandro Aguiari também, que é um cara que eu respeito muito, admiro, e tem uma relevância, uma produção de conteúdo muito legal, fala muito de histórias, então eu trouxe alguns elementos aqui e vários outros que eu fui trazendo na minha vida. Mas vamos lá. Então, começando pelo começo. O que eu acho muito importante aqui, antes de qualquer coisa? Sempre ter essa conexão com a sua visão de propósito, com o seu porquê, com a sua causa, para que você não crie conteúdos apenas de curto prazo ou apelativos ou momentâneos, isso, só ganhar conteúdo para a métrica de vaidade, para receber mais like, compartilhamento e tal, só para inflar o seu ego, não vai te levar a lugar nenhum, só vai te criar mais dependência disso. Então, pensa se o que você está criando está realmente conectado com o seu propósito, a sua visão de fazer o que você faz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pense, lembra da identificação? Se está conectando pelo problema ou pelo desejo? Se você está resolvendo um problema real com aquele conteúdo ali, qual tipo de problema você está resolvendo? E pode ser bem específico aqui, quanto mais específico, melhor. Se você está expressando em palavras e voz o que a audiência está sentindo. Então, aqui, quanto mais específico e mais visceral você for na identificação desses problemas e desejos, mais chances você tem o seu conteúdo realmente ser um conteúdo de valor. Então, aqui, a mesma coisa. Você está inspirando para gerar um desejo na outra pessoa. Isso são os principais pontos para você conectar. Depois, o que é legal? Você utilizar histórias. O poder das histórias é incrível porque as histórias são uma das formas mais simples, didáticas e fáceis de você passar o conteúdo para alguém. É assim que a gente faz com crianças, é assim que a gente faz, se você ver todos os grandes sucessos de livros, cinema, filmes, todos eles são, marcam a nossa vida, geram emoções fortes porque estão conectados com histórias fortes. Então, aqui você pode pensar que história sua ou de pessoas que você ajudou ou histórias, fábulas, que você conhece que podem facilitar o entendimento do conteúdo que você está trazendo. Isso daí vai te ajudar muito. Então, sempre, na hora de pensar no conteúdo, fala, será que eu consigo trazer uma historinha curta aqui? Isso daí vai sempre te trazer uma visceralidade e vai gerar um nível de conexão mais emocional com o seu conteúdo do que simplesmente ser o conteúdo funcional. Exemplos, metáforas, analogias, use e abuse disso tudo porque assim você vai tangibilizar o que você está trazendo para não ficar algo só no nível teórico, nível conceitual, que a teoria e os conceitos abstratos distanciam. Então, quanto mais para o dia a dia e mais identificável for as histórias, os exemplos, o que você trouxe ali, comparações e tal, vai facilitar o entendimento. Então, isso daí, use e abuse porque pode te ajudar bastante. Arquétipo, para quem não conhece muito bem, arquétipo vem de Jung, tem vários estudos depois voltados mais para arquétipos de marca que trazem um pouco dessas grandes personalidades ou desses personagens que estão conectados com seus valores, seus posicionamentos, seu posicionamento. Então, é legal você refletir, primeiro, entender qual é o seu arquétipo, se não me engano, são 12, são 4 famílias de 3, mais voltado para marcas e quanto mais alinhado for o seu conteúdo com o seu arquétipo, mais conexão vai gerar e mais único vai ser o seu posicionamento e a forma de você comunicar. E no meu caso aqui, só para, lembrando, exemplos, então deixa eu trazer o meu exemplo aqui. O meu arquétipo é o explorador. Então, palavras que conectam muito com esse arquétipo são liberdade, autonomia, autenticidade, conexão, natureza, busca, exclusividade, aventuras, movimento. Então, tudo isso eu tento explorar visualmente, conceitualmente, através dos textos, até as palavras, explorar, eu uso bastante. A liberdade, eu acho a palavra que eu mais uso nos meus conteúdos. Então, tudo isso tem que estar alinhado, coerente, expressar. Então, por exemplo, quando você vai para, você vê minhas postagens, você vai ver muita coisa na natureza, céu aberto, cores azuis, verde, natureza, pés descalços, grama, eu sem camisa, movimento, que é diferente de um perfil que vai ser um perfil mais dark, um perfil mais fechado, apartamento, tal, mais fotos dentro de casa. então, isso você pode se expressar em imagens, em textos, em cores, tem toda forma de se expressar que está relacionada. E aqui são outros elementos que eu trago para ver se realmente eu estou ali alinhado com o meu arquétipo. Eu estou estimulando aqui desfrutar de liberdade, aventura e descoberta, que são palavras fortes, estou ajudando a buscar mais propósitos e significados na vida, estou ajudando a manter-se em movimento, buscar novidade, ampliar sua visão, estou ajudando a galera a encontrar sua felicidade única, sua vida emocionante, gratificante, estou ajudando a galera a viver sob seus próprios termos e se encontrarem no meio da multidão, com menos regras, mais autonomia. Então, são várias perguntas que eu vou me fazendo e quando o conteúdo está alinhado com isso, quer dizer que ele vai conectar com a galera. Outra coisa, o que você está trazendo é uma experiência própria, é algo que você vivenciou, porque quanto mais for a partir de um lugar de story doing, e não só story telling, doing de fazer, telling de falar, então story doing são histórias de como você fez, inspirando outras pessoas a fazer, então você tem mais propriedade do que apenas um conceito. então, em vez do by the book, by the life, né? O by the book é pelo livro e o outro é pela vida. Então, quanto mais você compartilha experiências de vida, mais riqueza você vai ter aí nessa sua jornada de produção de conteúdo. Outra coisa importante, nível de consciência, ele está alinhado com a consciência, com o nível de consciência do seu público, do seu avatar, porque isso daqui existe em cinco grandes níveis de consciência, segundo alguns autores, e desde o mais consciente para o completamente não consciente. Então, as estratégias e a forma de você apresentar o conteúdo vão mudar completamente, porque a pessoa mais consciente já conhece o seu produto, já te conhece, sabe que você é incrível, e nesse caso você só precisa dar uma boa oferta para ele seguir em frente com você, se você quiser vender algo para ele. Já consciente do produto, ele sabe que você vende, mas não está certo ainda se vale a pena o que você está apresentando para ele. Então, aqui você vai usar outros estratégias, vai ressaltar benefícios, vai trazer seus aspectos de diferenciação, vai trazer depoimentos, prova social, mostrando que o seu é muito bom, melhor talvez que outros, que é diferente do consciente da solução, que ele sabe o resultado que ele quer, mas não sabe que o seu produto oferece esse resultado. Então, dependendo desse nível e até o completamente não consciente, você vai usar talvez conteúdos mais conectados com história, talvez conteúdos mais conectados com benefícios, conteúdos mais diretos, conteúdos mais indiretos, isso vai estar 100% relacionado ao nível de consciência da maior parte do seu público. Produtos. o conteúdo que você está compartilhando está contribuindo para o aumento de consciência sobre os seus produtos e o que você faz, porque se você ficar muito distante só falando de lifestyle e tal, na hora de você vender algo vai causar estranheza. A pessoa fala, nossa, está tentando me vender? Então, você tem que ir construindo essa consciência. Aqui, quando eu estou, por exemplo, trazendo esse conteúdo para vocês, eu estou dando exemplo aqui dos meus produtos. então eu tenho o ser livre, o ser produtivo, o ser saudável, a tribo pés descalços, os negócios online minimalistas, nomizo, demita seu chefe. Esse conteúdo aqui que eu estou trazendo contribui e traz consciência, aumenta a consciência de vocês para esses meus produtos? Sim, porque todos eles têm um pilar de vendas. Eu ensino as pessoas a viverem da internet, começarem na internet do jeito certo, crescerem do jeito certo, criarem negócios online minimalistas e a produção de conteúdo é sempre uma questão e eu trabalho muito estilo de vida pés descalços, que é um estilo de vida mais leve, livre, onde você vai criar um negócio que ele trabalhe para você, que você trabalhe para viver e não viva para trabalhar. Então, você não se tornar escravo das redes sociais e do conteúdo é super relevante. Então, isso daqui faz sentido eu trazer. E o conteúdo que você está desenvolvendo também, ele está contribuindo para o momento de consciência dos pilares do seu método, no meu caso, eu uso os pilares de propósito, produto e venda em todos os meus programas, desde as mentorias, a tribo, a comunidade, os meus projetos, os meus programas online e tal, todos eles trabalham, propósito, produto e venda, propósito, produto e venda. Eu vou sempre trazendo mais profundidade, sofisticação, dependendo do formato, do nível, tem alguns produtos aqui que são mais voltados para início de jornada, então são mais simples, eu não vou aprofundar tanto, mas tem outros que é a mentoria em grupo comigo durante seis meses, aí eu vou poder quase pegar na mão ali e fazer junto da pessoa, então a gente vai poder falar de coisas muito mais profundas e assim por diante. Termos autorais, é legal você começar a se diferenciar da multidão usando termos que as pessoas vão rapidamente identificar como seus, então hoje eu tenho certeza que quem me acompanha e tal, se eu ouvir pés descalços em algum lugar vai trazer uma identificação na hora, uma correlação direta comigo, Ian, pés descalços. Negócios online minimalistas, nomis, ninguém na internet fala isso, só eu, então estou ganhando esse espaço, estou construindo esse espaço, repetindo constantemente nos meus conteúdos, nas minhas hashtags, nos meus produtos, nos meus exemplos, nas minhas histórias e assim por diante. Os gurus dos milhões é um dos meus inimigos aqui em comum, que eu tenho trazido muito, que é a galera que fala que vai ficar milionário, as fórmulas milagrosas e tal, eu acho que isso tudo está só criando uma grande ilusão, uma grande bolha de ilusão dentro da internet e é o que eu combato, para que a gente não crie novas prisões dentro das prisões, Matrix dentro da Matrix, é um termo que eu uso muito, Liberdade Real, Seis Peis, que são os nossos pais, professores, patrões, padres, políticos, publicitários, Wikigai, essa Libertada CLT, Escravo Digital, e aí, vou trazendo aqui um monte de termos que a galera já fala, pô, isso é o Ian, e se outra pessoa começar a falar, as pessoas vão falar, hum, isso daí é do Ian, é esse nível assim que é legal vocês chegarem de clareza. Depois, o conteúdo que você está trazendo, ele é compartilhável, ele está agregando valor na vida da sua audiência ao ponto das pessoas quererem enviar isso pelo WhatsApp para outra pessoa, marcarem outras pessoas, porque quanto mais valor você gerar, mais potencial de compartilhamento ele vai ter, né? Então aqui, você pode pensar, ele é um conteúdo útil, é um conteúdo inspirador, é um conteúdo engraçado, é um conteúdo reflexivo, é uma novidade, são várias categorias, né, do que é valor na vida de uma pessoa. E outra coisa, ele é salvável também, se ele é foda o suficiente para a pessoa revir no futuro. Isso funciona muito bem, principalmente com carrossel, que você consegue chegar a um nível de profundidade um pouco maior, trazer passo a passo, segredo, how to, resumo, isso tudo gera muito valor. Então são alguns pilares aqui para um checklist onde você não precisa fazer isso tudo, porque são muitas coisas, mais que isso me ajuda muito quando eu estou construindo conteúdo como esse, eu venho aqui e dou uma olhadinha, opa, deixa eu ver, propósito, está conectado, problema, estou falando direto com problema, história, estou trazendo a minha história aqui, falando de como que, aí eu posso trazer agora mesmo, semana passada eu fiquei praticamente uma semana sem postar nada e tal, porque eu não estava afim, eu não estava no mood, eu falei, várias vezes eu me peguei assim falando, porra, vou postar por postar, não quero isso, a gente também teve umas viagens, aí eu estava muito presente com a minha mãe, minha família nesse fim de semana, assistindo minha irmã jogando vôlei, estava na praia lá, acompanhando ela, então assim, não estava afim, e em vários momentos eu senti um debate interno de, puta, mas cara, eu preciso fazer isso, porque tomou um tempão sem estar postando e tal, e aí eu comecei a sentir a rede social me dominando, aí eu falei, não cara, que isso, o seu negócio não depende disso, isso daí, você tem algo muito mais sólido e você não precisa disso, você escolhe, se você quiser, você vai lá e posta, se não, está de boa, então, foi muito desse lugar que eu resolvi fazer essa aula aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas hoje, muitos alunos meus, não vou falar nomes, porque, é, todo mundo, em algum nível se identifica com isso, que estão se sentindo doentes nessa relação com as redes sociais, porque ela é muito perigosa, ela é muito tóxica, então, trazer histórias aqui, vão exemplificar, vão trazer mais conexão, e você não precisa trazer histórias com nomes, também, você pode trazer, como eu falei, histórias, mitologia, muito boa para fazer isso, fábulas, histórias zen, histórias famosas, isso daí, vai te ajudar demais, o checklist vai te trazer essa, essa clareza para você não se perder no caminho. E, outro ponto legal aqui, para facilitar a sua vida, para tornar ainda mais minimalista essa produção de conteúdo, são algumas ferramentas equipe, então, se você ainda não conhece o Canva, eu sugiro muito fortemente que você experimente, é uma ferramenta gratuita, vou até abrir aqui rapidinho, uma ferramenta gratuita que você pode fazer design de uma maneira muito simples, que você tem aqui, vários templates, está vendo, de mídias sociais, coisas mais voltadas para marketing, para arquivos, assim, também, que você pode dar aulas, tem um monte de coisa, aqui, Instagram posts, você clica aqui, pode navegar, um monte de template, e aí, alguns são gratuitos, outros são pagos, mas é bem baratinho também, então, você pode, está vendo, ir olhando, ver o que funciona, e vai lá, e, e, ah, vocês não estão vendo, agora que eu vi, mas, enfim, o Canva, ele é muito bom, outra coisa muito legal também, é o Mlabs, que, aqui no Mlabs, você pode programar postagens, você pode trabalhar com equipe também, de forma colaborativa, e assim, você não precisa, você ficar postando o tempo todo, eu uso hoje a ferramenta gratuita do Mlabs, e também a parte gratuita do Canva, só para mostrar para vocês que a parte gratuita realmente funciona, a Thaisa, ela já mexe muito mais, ela tem um domínio muito maior do Canva, então, ela, ela pega a parte paga, e, Thaisa é minha mulher, tá, e assim, funciona, essas duas ferramentas, vocês conseguem fazer, um estrago, positivo, lindo, aí, para seguir em frente com a produção de conteúdo, tá, e um outro ponto, que hoje eu também trabalho, com equipe, tal, mas que você pode, e eu trabalho com equipes, pessoas também freelancer, dentro da equipe, tá, porque a gente já trabalha há muito tempo, mas é uma relação de freelancer, você pode encontrar freelancers no Orkana, que é um site de, onde você pode postar a sua necessidade, tem milhões de pessoas, muito especialistas, e bem acessíveis, que podem, ali, fazer o trabalho que você precisa, seja, um pacote de postagens, 30 postagens, 100 postagens, aí você vai dando briefing, ou fazendo, como eu falei ali, criar um conteúdo legal, a pessoa vai pegar, e vai desmembrar outros conteúdos, você pode terceirizar isso, a investimentos bem acessíveis, tá, então, algumas ferramentas para simplificar a sua vida, para facilitar, são muito poderosas, você não precisa de Photoshop, você não precisa ser um super criativo, você não precisa dominar, nada complexo, dá para simplificar muito, a partir desses elementos, se você quiser fazer tudo sozinho, se você quiser investir um pouquinho de grana, você consegue também ter pessoas aqui, bem acessíveis, fazendo para ti, tá, e no final, a conclusão que a gente chega, é a seguinte, tenha uma intenção, clara, na hora de produzir o seu conteúdo, tá, saiba, o porquê, de você produzir aquele conteúdo, qual é a sua intenção por detrás, em relação à construção do seu negócio, em relação à construção da sua autoridade digital, a sua presença digital, tá, bote intenção nas coisas que você faz, porque quanto mais intenção, mais chance você tem de chegar à intenção que você busca, né, porque se você fizer no piloto automático, ou simplesmente reproduzir as fórmulas que as outras pessoas falaram, fizeram, você vai acabar perdendo muito do potencial que você tem, e talvez criando uma prisão desnecessária, onde você só vai estar fazendo o que o outro falou para você fazer, como um macaquinho sem opinião e sem consciência, tá, outra coisa, seja coerente com seus valores, né, com seu estilo de vida, com aquilo que é importante para você, porque se você precisar, se for importante para você ter mais tempo tranquilo à noite e tal, não precisa ficar fazendo live, que nem eu estou fazendo aqui agora, se você não quer ficar o dia todo nas redes sociais, tal, então você determine horários específicos para você usar aquela ferramenta como uma ferramenta de trabalho, seja para você consumir conteúdo, seja para você postar conteúdo e acima de tudo, simplifique a sua vida, organize-se, né, um checklist desse pode facilitar a sua vida, né, pode te ajudar a economizar tempo, pode te dar mais assertividade na hora de você criar um conteúdo para você não ter que criar tudo do zero e começar tudo do zero, né, foque em poucos conteúdos, mas de valor, qualidade tem muito mais valor do que quantidade, não adianta você postar todo dia algo que não tenha não tenha valor se você não não conseguir realmente trabalhar a qualidade daquilo, né, e divirta-se, tá, divirta-se, porque se não for prazeroso, se não for leve, se não for gostoso, não vale a pena, porque vai ser só mais um fardo na sua vida, então, quando você tiver precisando também tirar umas férias, dar um detox das redes sociais, super aconselho, poucos dias já vão funcionar esplendorosamente, né, então, é super de boa e lembre-se que as redes sociais são só mais uma ferramenta pro seu negócio e dá 100% pra você criar um negócio online minimalista sem depender das redes sociais, nem ter presença nas redes sociais se você quiser, tá, se você realmente quiser ser mais radical, você não precisa, tá, o conteúdo, ele é um pilar importante, ele vai te ajudar, tem muitas vantagens, é uma ferramenta linda pra gerar conexão e proximidade com a sua audiência, com quem você vai ajudar, com seus clientes, mas não é super necessário pra que você tenha sucesso, existem outros caminhos também, onde você não precisa ficar dependente do conteúdo, então, faça por amor, por prazer também, foque sempre no outro, elimine um pouco aquela necessidade de aplausos e likes e métricas de vaidade, porque isso não vai te levar a lugar nenhum e traga muita intenção aí pro que você faz, beleza? Porque dá sim pra ser leve. Você já tentou lançamento interno, lançamento de sua mente, lançamento daquilo, lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, ter que, ter que, ter que, ter que, ter que fazer nada. Se você tá cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar pra um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet. Eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe pra você, que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia, você vai conseguir lucrar cinco dígitos, porque você não precisa muito mais do que isso, tá? Dez, quinze, vinte, trinta contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês. A gente não vai ficar falando de faturamentos, né, com milhares de dígitos, porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão. Menos de um por cento consegue chegar aí. Então, se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo pra você estruturar um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo que você não vai se arrepender. Então, galera, era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Ó, vou dar um zoom out nessa belíssima aula aqui. Vou pra galera da tribo dos pés descalços, vou compartilhar também lá na tribo a gravação junto do do PDF, tá? Com tudo isso daqui organizado. Pra galera que não é da tribo, vou deixar a gravação aqui no YouTube por enquanto, tá? De boas. Então, não se preocupem. Pra galera aí do Instagram, espero que vocês tenham curtido ali no YouTube. Tá lá, tá? Pra quem não pôde ver os slides e o mapa mental, dá uma olhadinha lá depois que fica ainda melhor. e espero que tenha gerado valor pra vocês. Beleza? Foi esse daqui meu conteúdo. Vou também, toda terça, vou me comprometer aqui com vocês pra trazer um conteúdo de qualidade, coisas complementares que eu já venho trabalhando ali dentro dos programas, seja do Ser Livre, seja da tribo, seja do Demita, seu chefe, seja novos programas que eu vou lançar por aí. então fiquem de olho, tá? Mas a ideia é sempre trazer muita clareza, simplicidade, foco no essencial, né? E essa visão, essa mentalidade pra vocês criarem negócios online minimalistas. Pra vocês fazerem tudo com mais intenção, com leveza e não se tornarem escravos do seu próprio negócio, tá? A gente tem que lembrar sempre o nosso porquê. O porquê da gente fazer isso é a busca de mais liberdade, seja a nossa liberdade financeira, seja a nossa liberdade de horário, geográfica, expressão, liberdade dos luxos desnecessários, liberdade das expectativas, liberdade de tudo que tá nos travando aí, tá? Mas hoje eu quis trazer aqui pra vocês mais o itemzinho dessa busca, dessa construção por mais liberdade, porque é um caminho pra vida, né? E quanto mais consciente a gente vai ficando, quanto mais clareza a gente vai tendo, quanto mais coerência a gente vai criando, né? Com aquilo que a gente defende e acredita na vida, mais leve as coisas vão se tornando, né? E os negócios, o marketing digital, negócios online, eles não têm porquê ser diferente disso. Então, por isso, eu gosto de trazer isso com muita clareza, tá? Então, that's it. Galera da tribo, amanhã a gente vai ter um workshop animal, vai ser um convidado muito especial, Jackson Engler, um querido irmão aí, mentor espiritual e, pô, um cara que entende muito de negócio também, então vou trazê-los, vou trazê-los pra vocês. E pra galera que ainda não é da tribo, tamo junto aí, qualquer dúvida é só me mandar um direct no Instagram, respondo todo mundo. Dúvidas que vocês tiverem também, eu deixei uma caixinha lá conectada ao tópico de hoje, né, sobre conteúdo, fiquem à vontade de postar coisas por lá e toda terça eu vou tentar trazer um conteúdo aí bem top pra vocês, tá bom? Grande beijo, boa noite a todos e deixo vocês aqui com sessão nostalgia five, keep on moving. Valeu, galera. Beijo. Valeu, galera aí. Tchau. Tchau.